Música Para acordar na terra longe, tudo tão louco Tem a estrada de terra na corrente de caminhão Música 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 Canta na hora, busca o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Ter a estrada de terra na boleia de caminhão Ela sim! Com a boa pijaca, com a repleta de chão Todo artista atende a um povo estar Se foi assim, a sincerar Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Não me canso de viver 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 Herança e lágrima, dor de solidão, reza pra Deus hoje já, guarda o toque do tambor, pra saudar sua beleza, na volta da razão, pele negra, quente e meiga, teu corpo e o suor, para a dança da alegria, e o aço pra voar, que haverá de vir um dia, e que chegue já, quando é moda e não, rola de humanidade, de amor, continente e mais, a canção saia pedir, por ti. África, eu sou de meus pais, ouço a voz de seu lamento, de multidão, grave escravidão, a vergonha dia a dia, e o vento do Deus, É semente de outra história, que já se repetiu, na hora que esperamos, e o homem sentiu, que o fim dessa maldade é louca, é a marca de loucura, África, eu sou de meus pais, ouço a voz de seu lamento, e carinha, não tem nunca mais, não consegue a torcida. E aí Música África, no peço de meus pais, com as vozes de seu amém, de imundidão, grande escravidão, a vergonha de ativar, e o vento do tempo, é a semente de outra história, que já se repete, a hora que esperamos, e o homem não sente, que o fim dessa maldade, é o gás, que gera o caos, é a marca da loucura, e a africa, no peço de meus pais, a boca desse mundo, e caminhar, até nunca mais, a canção sai dentro, vem por nós. Essa música, eu fiz, em homenagem a Nelson Mandela, Winnie Mandela, contra todo o Apartheid, em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. E viva o dia na consciência negra, viva o zumbi, nos palmares. Apartheid 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 Apartheid